Vocês me enganam, mas vocês acham que até vocês me enganam, até o dia que é me engana. Ô Vera, calma, calma, calma. Mas Vera, aqui é a casa de Deus, tem que respeitar, Vera. Eu respeito a ordem de sossego a uma instituição religiosa, é crime isso aí, é crime. Nossa, é crime, por quê, vão me prender? É crime, por isso não, mas alguém pode. Pode chamar? É crime isso aí, deixa eu ver. Jesus disse, por causa de mim. Vera, calma. Por causa de, grava. Não, não estou gravando, deixa eu tirar uma foto. Deixa eu tirar uma foto. Por causa de mim, será uma foto.